Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Atos 10, 36. Bom dia, senhoras e senhores. Que a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Estamos iniciando mais um momento de fé pelas ondas da rádio Grande FM 92.1. Que Deus esteja no coração de todos vocês. Meu agradecimento ao Mauro Alcântara, ao Serginho e ao Éder Jofre. Que Deus esteja realmente em todos vocês. Digite aí, rádio Grande FM, que entrará conosco no Facebook e também no YouTube. Vamos ler para nós hoje 1ª de João. Capítulo 1 é a epístola, não é o Evangelho. Capítulo 1, versículo de 1 a 3. O que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. De fato, a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Palavra do Senhor. É o que João está repetindo o que ele disse no seu primeiro capítulo do Evangelho. O verbo era Deus e Deus se fez carne e habitou entre nós. O mundo caminhou até Jesus Cristo só com a palavra. Por isso fala, o princípio era o verbo. E o verbo se tornou carne. O verbo era o próprio Deus que é Cristo. Não é fácil? É fácil. Então, o Antigo Testamento veio até Jesus Cristo somente conduzido pela palavra de Deus. O verbo. Mas chegando à plenitude dos tempos, como São João diz aqui para nós. Não, agora eu vou concretizar. Não vai ser somente o verbo, vai ser a carne. E trouxe Cristo em pessoa. Para nos dar a garantia, um modelo novo de viver. A simplicidade. Você já pensou, queridos irmãos? É. Eu me lembro de tantas coisas nesse momento da minha infância. Aquelas pessoas carrancudas. Nossa, eu desviava, eu tinha medo. Mas tinha aquelas pessoas bondosas. Pessoas do cabelinho branco que brincavam com a gente. Como a gente amava essas pessoas. A gente não olhava a cor, não. E nem classe social. A gente queria a pessoa que amava a gente. Que desse atenção a gente. Não é assim? Assim é que João prega. Um Cristo que veio para dar atenção a nós. Nós que nascemos do pecado. Ele fez vida em nós. Inverteu. Hoje nós temos condição tranquilamente da santidade. De sermos santos. É a vocação. Porque nós somos tirados dele. De Deus. E se somos tirados dele. Ele é santo. Nós temos por vocação a santidade. A santidade não é aquele homem do altar. Aquele homem do presbítero. Não. Do púbito. Não. A santidade é ser uma pessoa que acreditou na promessa e na proposta de Cristo. Está vivendo ela. Esse é ser santo. E São Paulo acentua muito isto. Cuidado com os meus santos. Olha que bonito. Que bonito, né, meu irmão? Então, sejamos santos. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, a santidade. Olha, hoje nós estamos nos últimos dias, né? Do nosso tempo, né? Do nosso ano. Quem sabe o ano que vem, 2022, seja abastecido dessa alegria de Deus em nós, né? De fato, a vida manifestou-se e nós vimos. São João viu. São João era contemporâneo de Cristo. Depois ele acolheu Maria. Imagine o quanto Maria falou de Jesus para João. Como Jesus era desde o nascimento. Por isso que o Evangelho de João, os seus escritos, ele fala muito de filhinhos. Deus, de amor, é que devemos ser também amorosos. Que a paz de Cristo fique com vocês. Habitem no coração de todos. Um grande abraço e até o próximo programa. Bom dia a todos. Um grande abraço e até o próximo programa. Obrigado.